Polon Malgós Inala-se A fúria infame Do corpulento poilão Rasgando o chão Numa visceral penetração Das longas raízes Pela profundeza do útero do solo Quente e úmido Vibrando o tronco laminado Tudo à volta Trema Calafreia o terreno Do pó no ar se geme Cheira a pólen Cheira a pólen Cheira a pólen Aqui e além Inspira-se A poeira Escuta-se Aqui e ali Santinho 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 Santinho